Pois é, Paulo e todos que nos acompanham, a vacinação contra a gripe continua também em Poços de Caldas com uma boa abrangência. Inclusive, nós tivemos neste fim de semana um dia D da vacinação e sempre um incentivo por parte até da Secretaria Municipal de Saúde para que todas as pessoas desse público prioritário se imunizem. O movimento da campanha, ela está constante, né? A gente está tendo, não tanto filas, né? Mas assim, a gente está tendo um movimento constante. Até sábado, que foi o dia D, a gente chegou a uma população de mais ou menos 50% da população que nós temos que vacinar, que já compareceram às salas. Ainda tem bastante gente para vacinar, mas está um movimento constante, está um bom movimento. Agora assim, de maneira geral, a vacina é importante que se vacine o quanto antes, principalmente a influenza, né? Para que a gente possa fazer com que a vacina produza os anticorpos, que ela leva um período e proteja justamente na época do inverno, que é como quando o vírus da influenza começa a circular. Mas uma questão que tem pego de surpresa muitas pessoas são algumas informações que têm sido divulgadas em redes sociais, que são fake news, outras são até verdadeiras, porém que estão distorcidas e que trazem aí problemas após a vacinação. Nós separamos então alguns desses mitos e verdades para questionar a Gisele justamente da veracidade dos fatos. O primeiro deles com relação a reações alérgicas e até reações gripais após a vacina. As pessoas têm muito medo da vacina de influenza, que falam que toma a vacina e pega a gripe logo depois. É importante a gente falar que a vacina da gripe é uma vacina de vírus morto, inativado. Então ele não é capaz de causar a própria síndrome da gripe. O que acontece é que neste período em que as pessoas tomam a vacina existem outros vírus circulando que também causam síndrome gripal. Então às vezes a pessoa já estava com outro vírus incubado e aí coincide de no momento de tomar a vacina, um ou dois dias depois, ela começa a desenvolver uma síndrome gripal que provavelmente foi causada por um outro vírus. Porque o vírus da vacina, ele não é capaz de causar isso. O que a vacina da influenza pode causar normalmente? Uma reação local que o braço fica um pouco dolorido, um pouco pesado, a pessoa pode ter um mal estar, às vezes uma febre baixa. Então isso é relatado pelos estudos como um evento esperado da própria vacina. Mas não que ela venha a causar uma síndrome gripal que às vezes realmente deixa a pessoa... Enfim, realmente abatida por conta da síndrome. Isso, infelizmente, graças a Deus, a influenza, a vacina não pode causar. Uma outra questão é com relação a reações alérgicas quanto a alergia severa a ovo. Esse ano, inclusive, o Ministério da Saúde está incentivando, mesmo as pessoas que tenham alguma alergia grave, para que procure a sala de vacina. E se necessário for para ser feita a imunização, ainda assim, seja feito de maneira ou em um ambiente hospitalar. Neste ano, o Ministério orienta que as pessoas que têm alergia grave, que é aquela reação anafilática mesmo, que não come ovo de jeito nenhum, não quer dizer que elas não podem tomar. Elas vão ser avaliadas pelo profissional de saúde da sala de vacina e, se necessário, será feito em ambiente hospitalar, com uma avaliação melhor. E uma outra dúvida que também tem sido gerada aí para toda a população é com relação a alguma medicação. Se a pessoa estiver tomando antibiótico ou estiver doente propriamente, se ela deve ou não se imunizar. A única contraindicação, de maneira geral, que nós temos para todas as vacinas, é que a pessoa que estiver em vigência de febre, então ela está com uma doença aguda, ela está apresentando febre. A gente não faz a vacina, mas não é porque a vacina pode piorar. Porque a gente não quer associar uma complicação do quadro que já está instalado pela administração da vacina. De qualquer forma, acima de tudo, é aquilo. Se você tiver alguma dúvida, basta procurar alguma das salas de vacina ou venha até aqui à Policlínica Central para conseguir alguma informação e, se necessário for e, se possível for, já realizar a sua vacinação.